Música Que a vida é feita de beats Poste, 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 poste Mente constante de instintos Mais ou menos, mais ou menos isso Então peço maciço Que eu mandei portato de ouro puro Nas cordas cobrindo Que eu cansei de sonho acalado Esperando por isso Minha mãe gritando meu filho Pisa firme no concreto Que às vezes não é concreto É chão obediço Pisa firme no concreto Que às vezes não é concreto É chão obediço Pergunta pra mim Por que o menino Tá de nave cheio de ouro Respondo pra ela como togulho Sou bigode lá do morro Fé no criador que é Jesus Cristo Que ele é o todo poderoso E só pra constar é o cadu e o P.A. Pergunta pra mim Por que o menino Tá de nave cheio de ouro Respondo pra ela como togulho Sou bigode lá do morro Fé no criador que é Jesus Cristo Que ele é o todo poderoso E só pra constar é o cadu e o P.A. Pergunta pra mim Por que o menino Anda sempre estiloso Respondo pra ela como togulho Sou garoto de ouro Quer saber por que o menino Já nasceu com um bom gosto E foca pra lá Também pra cá Sempre demonstrando um sorriso no rosto Tudo que eu passei Pra aprendizagem Eu tô silenciando todos os prados O justo e o correto Tá comigo Blindada no caminho da verdade Quantas vezes eu chorei Tava trancado Tava lento no convívio Jesus eu presenciei Papel e caneta Eles foram meu alívio Pergunta pra mim Pergunta pra mim Por que o menino Tá de nave cheio de ouro Respondo pra ela como togulho Sou bigode lá do morro Fé no criador que é Jesus Cristo Que ele é o todo poderoso E só pra constar é o cadu e o P.A. Pergunta pra mim Por que o menino Tá de nave cheio de ouro Respondo pra ela como togulho Sou bigode lá do morro Fé no criador que é Jesus Cristo Que ele é o todo poderoso E só pra constar é o cadu e o P.A.